A TV UFOP está perto de você, criando uma rede de conhecimento, educação e cultura que liga a nossa programação ao que você pensa. Criatividade é a nossa palavra de ordem. Assim é que vamos produzir conhecimento e educação com a qualidade que você merece. Um canal que vem para educar, divertir e informar. E para isso é necessária uma parceria fundamental. Entre nós que estamos aqui e você. A TV UFOP nasce do jeito que esperava, do seu jeito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A TV UFOP nasce do jeito que esperava, do seu jeito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho